salve salve meus queridos tranquilo como é que vocês estão na paz eu tô na sp 050 olha isso a estradinha aqui o trecho estou fazendo é entre campos de jordão e são bento do sapo caí fez uma fuga pra curtir e comemorar meus 13 anos de casado com essa guria linda que está aqui na minha garupa e liguei pra dona ronda e foi da ronda tem uma motinho aí pra vocês me emprestarem pra mim fazer uma avaliação e olha o canhão que os caras me deram cara africa twin eu adoro essa moto ela tem um histórico que dispensa comentários na cara é um baita não motão agora renovada com um novo estilo um novo visual os amigos que têm aí entre 45 55 anos vamos se lembrar do ultra 7 a galera mais nova dá uma procurada no tio google aí mas eu acho essa moto muito a cara do ultra 7 cara me dá um uma sensação de familiaridade me sinto em casa cara o visual dele linda 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 eu tô com o modelo adventuri sport ela tem uma capacidade de 24 litros no tanque é fantástico cara fantástico eu vou falar pra vocês eu tenho preguiça de parar pra abastecer eu e a alda a gente já tem uma boa pegada de rodar por várias horas realmente só precisando parar pra abastecimento tem uma baita preguiça com esse trem aqui putz eu tenho autonomia dependendo da gasolina e da estrada e da tocada lógico né pezinho da mão aí conta mas eu tenho autonomia aí de praticamente 415 420 quilômetros com o tanque é muito ela é uma mil quer dizer 9.993 cilindradas 95 cavalos de força e um torque de 9,5 quilograma força na verdade 10 vai mas é o seguinte ela é uma moto pra você pegar pirambeira não que ela não sirva pra você fazer turismo até porque eu tô num modelo que até poderíamos chamar de trevo e dicha que vem com kit de baú eu tô com os baús laterais da própria moto da africa twin mas a ronda gentilmente me autorizou ea minha querida giv também me ajudou e nós instalamos as ferragens para o ao traseiro eu ainda meti aqui um outback 58 litros que me salvou a vida que tenho aí todos os meus equipamentos eletrônicos como eu fiz uma fuga de quatro dias uma malinha só de 30 litros foi o suficiente para as nossas roupas e beleza serviu se fosse uma viagem mais longa provavelmente eu colocaria os outbacks laterais da giv também a mudaria teria que colocar as ferragens para ter mais espaço de carga a elda adorou o banco segundo ela é um banco superior a super teneret sempre lembrando tá a gente da opinião baseado naquilo que a gente já viveu que a gente já conheceu que já rodou então segunda a elda é um banco superior da super teneret e inferior ao da tiger 1200 que é o que a gente tem hoje tá é mas ela curte o banco é confortável pra subir é um pouco complicado porque a pedaleira dá uma olhadinha nele aí a pedaleira do garupa cara não é uma pedaleira pra garupa né tinha que ser uma coisa muito mais larga não pro conforto necessariamente mas simplesmente por uma base pro garupa conseguir subir tranquilo é um pouco difícil a ela já deu umas escorregadas de pé ali porque é muito fininho mas não desabona a motoca a o banco dela é um banco mais estreito porque ela é de pé como eu falei uma moto para você brincar na terra logo é uma moto para você viajar de pé a proposta da áfrica twin adventure é um tanque maior para viagens mais longas o banco se eu não me engano da áfrica twin normal eu acho que tá um pouquinho mais largo mas ele ainda assim estreito porém ele é confortável tá está aqui no rolezinho de 500 quilômetros é pouco do que eu costumo fazer pra dar uma boa avaliação pra vocês mas não tô com a bunda doendo tô bem confortável com esse banco fino tá tenho ainda manoplinha aquecida é um luxo bacana gostaria que tivesse piloto automático não tem piloto automático o painel ele tá bem na minha frente e eu diria pra vocês que eu não gostei dele porque apesar dele ter o esqueminha de mudar o tom é a luz de acordo com a luz do dia ou se você entra num túnel é eu ainda consigo me ver como se fosse um espelho ele ainda reflete muito eu tô olhando aqui pra ele tô vendo as árvores passarem atrás de mim ele traz todas as informações que eu preciso eu tenho aí o modo de pilotagem tour que é o nosso turin é um bom e velho turin a tem o grave que é o off-road vai desligar e o controle de tração vai desligar o abs embora nesse botãozinho eu posso desligar o abs a hora que eu quiser sem ter que mudar tem o urbano que deixa moto mais econômica porém também um pouquinho mais chocha pra andar na cidade e eu tenho um modo user que eu achei isso muito legal que é um modelo um modo aonde eu vou configurar o meu controle de tração o meu abs é tudo eu faço o controle e deixo gravado nessa versão e usa então se de repente você já tem uma trilha que você costuma fazer é que tem que você tem uma configuração ali que é o teu número tá feito parceiro tá feito você deixa isso aí programado e um abraço que mais que eu posso falar dessa motoca o guidão muito aberto bem bem arqueado até me deu um pouco de dor nas costas eu senti um pouco a a diferença da ciclística dela por tá esse guidão reto mas ele já é feito pra isso não é mais uma vez eu te digo é uma motoca pra você brincar na ribanceira e andar de pé em relação ao pé ela é uma moto alta eu tenho 180 ela é uma moto meu parceiro pra você não pôr o pé no chão você tem que ser o cara que não necessite por um pé no chão você tem que ser bom pra controlar no torque no acelerador e rodar com os dois pezões na pedaleira quando for parar é aquele esquema joga bunda para um lado para conseguir pôr o pé inteiro no chão eu já quase caí algumas vezes com ela por faltar pé é principalmente em pátio e estacionamento então isso você tem que levar em consideração mas essa moto é alta ela é alta e é bom por isso é você pode pegar a pirambeira que for que o protetor de cárter que existe que está aqui embaixo não vai ser nem um pouco arranhado eu não fiz ainda a as contas de quanto ela está consumindo vou colocar aqui agora a informação que é um cálculo que eu vou terminar em casa a bolha dela tem um tamanho bacana dá uma boa quebrada de vento não sei se eu aqui a 120 por hora vocês conseguiriam ter esse áudio bom do microfone porque eu já sinto mais vento na cara do que quando eu tô por exemplo com a minha tiger 1200 xr tem uma bolha maior faz uma proteção maior consequentemente menos é turbulência no microfone demais que eu tenho pra falar dessa motoca cara já falei que ele é linda né ela é linda gostei cara gostei a gente rodou bastante aqui nessa região de campos de jordão e são bento do sapucaí demos uma até uma rodadinha estradinhas pirambentas foi muito bem na na terra um uma suspensão fantástica eu até quando eu peguei ela já sabia que ela não tinha uma suspensão eletrônica e isso eu vou falar para vocês ainda é um ranço que eu tenho da ducati é porque a minha ducati muito estrada tinha suspensão é eletrônica dianteira e traseira era o modelo s turing e era muito cômodo é porque lá eu conseguia mostrar pra moto se eu tava com garupa se eu tava com bagagem com os modos de pilotagem alteravam a carga da mola e tudo mais quando eu vi o lançamento dessa áfrica toinha de venturi eu já sabia que ela não tinha essa eletrônica da suspensão e suspensão é uma coisa que me preocupa porque eu sou um moto viajante com garupa né então eu ando com uma carga maior por conta das nossas bagagens por conta da minha garupa não que ela seja pesado pelo amor de deus mas você precisa ajustar essas molas e aqui eu tô no padrão fábrica e está muito confortável eu não sinto solavanco na estrada o trecho que a gente pegou de de off road estradinha de cascalho grosso é costelinha de vaca tranquilo tanto a suspensão dianteira quanto a traseira ok não não precisaria ir na concessionária pra pra fazer um ajuste mais fino do jeito que veio pra mim pro meu peso tá tá ok corrente a bichinha é de corrente não é cardam e moto pra esse tipo de brincadeira tem que ser na base da corrente mesmo pra aguentar o tranco do do torque dele né não que o cardam não aguenta mas é sempre melhor você tem uma corrente teve muitos amigos na boca mudou de moto vai voltar pra corrente que saco ter que lubrificar ficar cara eu não acho saco lubrificar corrente eu tenho uma boa rotina de lubrificação chato é ficar em casa quem me dera ter esse sacrifício de ter que lubrificar a corrente de uma áfrica twin todos os dias ó vida eu conseguiria viver com isso conseguiria aos pistas finalizar com os pistas a já tem outros modelos de moto e tem isso eu dou o piso para a esquerda eu viro para a esquerda e ele desliga ele desarmar sozinho isso é muito legal a harley tem isso e a africa twin 2020 está com essa com esse mimo também eu gostaria só que ela tivesse realmente o piloto automático já que a proposta da ronda com um tanque maior é viagens mais longas eu virei menino de condomínio gente confesso a vocês um piloto automático é uma delícia a evita até que você tome multa sabe tipo aqui é 60 por hora você trava no 60 por hora e não tem que ficar freando e acelerando por conta de radar é maravilhoso e sem contar o conforto né mas cara super aprovada motoca gostei muito dela a derradeira pergunta compraria google uma áfrica twin para suas viagens para suas viagens se eu trocasse a pedaleira traseira para elda ter mais conforto se eu trocasse os baús aí eu não precisaria comprar a versão travel edition que vem com os baús da ronda que são fabricados pela gif tá e colocaria os givão mesmo original porque eu preciso de mais carga eu teria uma áfrica twin eu teria gostei da moto como falei pra vocês esse banco apesar de ser fino ele é confortável tem a questão da altura mas aí é também uma questão de confiança é de pegar a prática e aprender a a fazer uma curva no estacionamento em baixa com a mulher na garupa sem pôr o pé no chão e aí é só alegria aqui eu tô bem temeroso que a motoca não é minha eu não quero entregar moto zoada mas ela também tem um bom protetor eu acho que não ia zoar e é isso aí chegamos aqui em campos de jordão estamos de volta e agora vamos descer até a airton senna ea carvalho pinto para voltar para casa espero que vocês tenham curtido essa avaliação deixa seu like aí diga o que você pensa da motoca se você compraria mas cara ronda 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 né onde ronda os amigos que têm preocupação de a eu vou viajar e eu tenho assistência técnica bicho com clipes de papel uma barra de chocolate um chiclete você arruma qualquer moto ronda é uma mecânica muito simples é de ser arrumada e tem uma boa assistência técnica ao longo do caminho a só uma coisinha que eu não gosto dessa moto pneu com câmara ela é um pneu com câmara se eu comprasse eu trocaria pedaleira trocaria os baús e colocaria um kit para transformar essa moto num pneu sem câmara porque com câmera ninguém merece ficar arrancando a roda no meio da estrada para ficar consertando o pneu eu acho que isso seria a única coisa que eu desabonaria na moto pneu com câmara a ronda tem tecnologia para fazer uma roda já sem câmara e tem um kit da própria ronda para transformar esta roda num pneu sem câmara podia já sair de fábrica assim mas tá valendo a brincadeira e eu vou seguir meu trecho e pra você boas estradas sempre abraço prontos não eu te encontro na dutra você vai andando ah a 309 ela fez quase inteira pé não aqui já olha olha isso gente olha isso aqui como é que a pessoa faz com uma calça dessa sem muito pêndulo fia isso queridos obrigado mais uma vez o carinho a gente a gente vai se falando falou meu querido até mais a gente tchau meus queridos obrigado pelo carinho tchau até mais o o do ope 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 ahah a sta ope ope faz a a a Belezura